Eeeeeee! Eeeeeee! Tudo bem turminha? Vamos recomeçar a nossa história. Você lembra que a menina dos caixinhos dourados entrou na casa e comeu os três mingaus? Muito bem! Depois que ela comeu os mingaus, ela foi fazer o quê? Ela foi dormir e subiu nas camas. Então preste atenção na continuação da história para a gente fazer uma atividade no livro, tá bom? Fui pela grandona. Oba! Uma tigelana de mingau. Pegou a colher grande que estava ao lado da tigela, mas não conseguiu tomar porque estava quente demais. Então experimentou a do lado, que era a da mamãe ursa. Essa deve estar menos quente. Experimentou o mingau, mas também não estava a seu gosto. Então passou a tigela menor, que era a do urso filhote, e com a colherzinha que estava ao lado, tomou todinho. Hum, que delícia! Pena que tem tão pouquinho. Pensou em ficar por ali e esperar o mingau das outras tigelas esfriar. Assim, foi para a sala se sentar. Lá encontrou três cadeiras, uma enorme do papai urso, uma média da mamãe ursa e uma pequena do filhote urso. Sentou-se na cadeira grande e achou-a muito dura. Depois, na média, mas era muito macia. Por fim, sentou-se na pequena, mas fez isso tão desajeitadamente que a quebrou. Caiu no chão. Resolveu, então, se deitar. Achou três camas. Uma alta demais, a do papai urso, que não conseguiu subir, arrastando a colcha da cama para o chão. Depois, passou-o para a cama média da mamãe ursa. Agarrou-o no travesseiro para tentar subir, mas também não conseguiu, deixando-o cair no chão. Em seguida, foi até a cama do urso filhote, a pequenina. Ali se aninhou e dormiu confortavelmente. Enquanto ela dormia, a família urso voltou do passeio. Foram logo à cozinha para tomar o mingau. Estranharam a porta estar aberta e logo perceberam que alguém havia estado ali. O papai urso, com sua voz grossa, reclamou. Alguém mexeu no meu mingau. A mamãe ursa, com sua voz suave e mais brava, também exclamou. Alguém mexeu no meu mingau. O filhote urso começou a chorar quando viu que comeram todo o seu mingau. E com sua voz fininha, choramingou. Quem comeu meu mingau? A família urso foi para a sala. Papai urso, vendo sua cadeira, protestou. Alguém sentou na minha cadeira. A mamãe urso, vendo que também sentaram na sua cadeira, reclamou. Alguém sentou na minha cadeira. O filhote urso, chorando ainda mais fininho, abriu o berreiro e saiu correndo para o quarto. Alguém quebrou minha cadeira. Os pais foram atrás dele e, da mesma forma, repararam que alguém tinha mexido em suas camas. Papai urso perguntou. Quem mexeu na minha cama? Mamãe urso também falou. Alguém esteve na minha cama. E o ursinho, que não parava de chorar, muito bravo, gritou filhinho. Alguém está deitado na minha caminha. Nesse momento, a voz fina do ursinho entrou nos ouvidos de cachinhos dourados, que acordou assustada. Ela ficou muito desesperada ao ver os três ursos bravos olhando para ela e tentou se desculpar. Ah, me perdoe. Eu estava andando pela floresta. Achei a casa de vocês tão bonita. Como não vi ninguém, fui entrando. Daí senti o cheirinho do mingau. Estava tão gostoso. Fui ficando. Nesse instante. Muito bem. Agora vamos fazer a nossa atividade, senão não vai dar tempo, tá bom? Agora, pega seu livro na página 55, porque lá no material de apoio tem a figura de três ursinhos. O papai urso, a mamãe urso e o filhinho urso, que com a ajuda da mamãe e do papai lá na página 16, você vai descolar e vai colar aqui conforme a ordem dos tamanhos. O grande, o médio e o pequeno. Ok? Vimos também na história que na casa dos ursos tem três caminhas. Uma, duas, três. E lá no material de apoio, na página 17, tem a figura dos três ursinhos que estão dormindo. E você vai com a ajuda aí colar os ursinhos na cama. O papai urso na maior, a mamãe urso na média e o bebê urso na menor, tá bom? Colhe assim bem bonitinho, ó. Papai urso na caminha e a mamãe urso. Todos dormindo, ok? Essa é a nossa atividade de hoje. Caprichem! Não esqueçam de lavar as mãos com água e sabão, obedecer o papai e a mamãe. Um beijo para vocês e até a próxima aula! Tchau!